Aí ó, abasteci em frente o poço Aí o mecânico tirou aqui o líquido Tá vendo? Tem cheiro de nada isso aqui Água pura nem evapora E o carro parou, o carro não tem força pra andar Agora vai ter que esvaziar tudo aqui O álcool do tanque Que água isso aqui Obrigado aí pela assistência O carro é um ponto do zero, oito válvulas nunca parou Ele é flex, nunca Agora esse novo álcool aí que estão vendendo por aí Tem mais água que álcool aí que tá acontecendo O carro parou, não tem força mais Estamos no mecânico aqui, tirando o álcool de vocês E tá me cobrando cem reais pra tirar aqui o álcool do carro Tá dando mais lucro tirar o álcool dos carros E gasolina do que consertar A peitagem é o terceiro essa semana Tudo carro novo Esquentou Queimou junto do cabelo Só travou tudo Tiveram que gastar um monte Gasolina e álcool Tudo por causa do combustível ruim Não cheira álcool e nem gasolina Eu não sei o que é isso Cheiro esquisito, né? Não sei o que é flex, nenhum combustível presta Não sei o que é flex, nenhum combustível presta Não sei o que é flex, nenhum combustível presta